Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 21, exercício número 21. Vamos ao enunciado. Uma casca esférica isolante com um raio interno de 4 cm e um raio externo de 6 cm possui uma distribuição de carga não uniforme. A densidade volumétrica de carga ρ, cuja unidade no SI é o cúlumbre por metro cúbico, é a carga por unidade de volume. No caso dessa casca, ρ igual a B sobre R, em que R é a distância em metros a partir do centro da casca, e B igual a 3,0 microcúlumbre por metro quadrado. Qual é a carga total da casca? Bom, para podermos encontrar a carga total da casca, primeiramente eu vou fazer uma representação dessa carga esférica isolante. Eu vou representar essa casca no plano, como em uma circunferência. Vou marcar aqui um raio de 6 cm, vou marcar um raio de 4 cm. Vou fazer a representação, vou marcar aqui 6 cm, marcar o raio de 4 cm. Então, a gente vai ter aqui, representando por uma circunferência de raio de 4 cm, seria a parte interna dessa casca esférica. E aqui, eu teria a parte externa, o raio de 6 cm. Então, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a representação da casca esférica. Esse raio é de 4 cm, esse raio aqui, de 6 cm. Aqui, entre esse raio interno e esse raio externo, é onde eu tenho aí uma distribuição de carga não uniforme, que é dado por ρ. E esse ρ é dado por B sobre R. Então, aqui eu tenho uma distribuição dada aí por B sobre R. Ou seja, essa carga, ela está toda distribuída nesse volume, só está distribuída no volume porque é isolante. Se fosse aí condutora, a carga ficaria aí na superfície. Então, a gente tem aí, dessa distribuição, a partir do centro, que ele nos diz aí, aqui, a gente tem que o R é a distância em metros. Então, a gente coloca aqui, uma superfície genérica de raio R. Então, representando aqui uma superfície genérica, que a gente vai precisar desse conceito aí, para encontrar qual é a carga total. Então, para calcular essa carga total, que tem aqui, o que é a densidade volumétrica de carga? Ele até nos diz aqui, é a carga por unidade de volume. Então, a gente tem que essa densidade, que não é uma densidade uniforme, se fosse uniforme, a gente poderia falar que é a carga dividida pelo volume. Como não é uniforme, a gente vai dizer que é um pedacinho da carga, um DQ, dividido por um pedacinho do volume, DV. Então, para achar a carga total, a gente vai utilizar essa equação diferencial e vai escrever que DQ é igual à densidade vezes um diferencial de volume. Para encontrar a carga total, a gente aplica uma integral de um lado e aplica a integral de um outro. A integral de todos os pedacinhos de carga, ou seja, a soma de todos os pedacinhos de carga aqui, vai nos dar a carga total. Igual. Aqui desse lado, tem um diferencial de volume, então eu teria que fazer a integral tripla. Para não precisar fazer a integral tripla, a gente sabe que a densidade depende só do raio. Então, se a gente pegar a área aqui superficial da casca esférica, que vale 4π vezes o raio ao quadrado, ou seja, se a gente pegar a área superficial, é a derivada de um volume. O volume seria 4 terças de πr³, a derivada é 4πr². O volume, o diferencial de volume, se a gente pegasse um pedacinho do raio aqui, vai ser a área superficial vezes um diferencial de raio. Que aí a gente pegaria aqui, fazendo esse diferencial de raio, um pouquinho para frente, para mostrar para vocês, eu teria aqui o meu diferencial de volume, em relação a uma direção só. E aí eu preciso fazer só uma integral simples. Quem que vai ser o diferencial de volume? É 4πr² dr. Então, a gente teria integral. Quem que é o ρ? O ρ é dado por b sobre r. Quem é o diferencial de volume? É a área superficial, que é 4πr², vezes o dr, que é um pedacinho ali do raio, vezes dr. Então, eu vou fazer uma integral simples, né? E eu estou integrando em quem? Em relação ao raio. Então, eu vou pegar o raio menor, que é ali onde começa, onde eu tenho carga, que é os 4 centímetros. Só que tem que lembrar que o raio, né? Aqui, ó, é dado em metros, tá? Então, eu tenho que deixar esse raio em metros. Divide por 100, 0,04. E essa carga vai até esse raio aqui, que é o de 6 centímetros, ou seja, 0,06. Para fazer essa integral, a gente vai simplificar esse r aqui com esse quadrado. A gente vai ter, então, que a carga é igual, passa para fora o 4π, né? Aí, vai sobrar a integral de 0,04 a 0,06. Ali dentro fica r, dr. Então, a gente vai ter que a carga é igual. Aqui faltou b, né? Que está ali, esqueci. A carga vai ficar 4π vezes b. A integral de r é r² sobre 2. que está variando aí de 0,04. Se aqui quiser colocar a unidade, né? Que está em metro, 1 metro. Aqui, de 0,04 metro a 0,06 metros. Aí, a gente pode simplificar esse 2 com esse 4. Aqui fica 2. Vamos ter que a carga é igual a 2π vezes b, tá? Aí, eu vou ter aqui, substituir o limite superior, vai ficar o 0,06 quadrado, metro quadrado, menos, aí, o 0,04 quadrado, limite inferior, metro quadrado. Então, a gente tem aí que fica que a carga é igual a 2π. Posso substituir o valor de b aqui. O valor de b é dado em micro cúlumbre. O micro corresponde a 10 a menos 6. Então, corresponde a 3 vezes 10 a menos 6, tá? Na unidade de cúlumbre por metro quadrado. Aí, que multiplica. Ali fica o 0,06 ao quadrado, menos 0,04 ao quadrado. A unidade de metro quadrado, colocar em evidência. Aí, metro quadrado, corta com metro quadrado. Vai sobrar a unidade aí de cúlumbre. Calculando, a gente tem 2 vezes π, vezes 3, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 0,06 quadrado, menos 0,04 ao quadrado. Então, a gente tem aí o valor de 3 vírgula. Aí, foi dado 2 algarismos significativos em todos os valores. Que nos foi fornecido. Então, a resposta é com 2. Então, aqui o 7, como aqui é 69, a gente arredonda para cima. 3,8. Aí, vezes 10 elevado a menos 8, na unidade de cúlumbre. Essa é a carga total aí que está presente nessa casca esférica isolante. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!